Música A Escola do Legislativo realizou nesta segunda-feira a palestra Instrumentos Urbanísticos nas Legislações Estaduais. O objetivo foi apresentar o conteúdo básico do urbanismo e do direito urbanístico como dispositivos auxiliares para a elaboração de iniciativas legislativas. A palestra gratuita e aberta ao público em geral foi conduzida por Guilherme Basto Lima, doutor em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG e especialista em Desenvolvimento Urbano Sustentável. Segundo Guilherme, hoje um problema complexo que se baseia em três eixos, habitação, saneamento e mobilidade. De acordo com o Censo de 2010, 83,48% da população brasileira moram em cidades e muitas das legislações precisam se adaptar ao tema sustentabilidade. Todo mundo que acorda de manhã e vai pegar ônibus ou vai pegar seu carro vai enfrentar um problema de mobilidade. Ou se você quiser andar de bicicleta, muitas vezes você não tem uma ciclovia. E o legislador é capaz, ele pode criar a partir desses instrumentos urbanísticos que ele tem disponível dentro da, que a Constituição de 1988, ela lega ao Brasil, ele pode trabalhar para melhorar e promover um ambiente urbano com melhor bem-estar. Além da sustentabilidade, hoje o planejamento urbano vem também se preocupando com os desafios climáticos e a transição energética, importantes para garantir mais qualidade de vida para os cidadãos num futuro bem próximo. Para o especialista, muitas das ideias que surgem do legislativo devem ter ampla discussão entre parlamentares e especialistas. Ela precisa estar em sintonia com o que existe no cotidiano. Como a gente colocou muitas vezes, a legislação está em descompasso com a realidade. E a partir do saber acadêmico, a partir das práticas sociais, você consegue criar uma cultura de produção de legislação urbanística que pode se adaptar melhor. Para quem gosta do tema, Guilherme deu uma boa notícia. Está negociando com a Escola do Legislativo um curso para aprofundar mais o assunto e garantir aperfeiçoamento de profissionais e parlamentares. A gente está programando aqui na escola, conversando com os coordenadores para ver a partir do interesse e desdobrar. A ideia é pensar mobilidade, saneamento, habitação, enfim, todos esses problemas urbanos a partir da lógica das Assembleias Estaduais no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto